A reina grande ali eu vou lá atrás dela. Não deixo um certo por um duvidoso não, cabra. Eu derrubei um aqui e agora vou lá para ela. Apareceu, já garante esse que está na mira, depois vai atrás do outro. Caralhão ali. Caralhão ali. Droga, galera vai uma reina albina. Para a galera que curte a série High Score aí, uma reina albina. O que você diz, companheiro colorido? É ou não é bacana encontrar uma bicha dessa na caçada? Com certeza. Olha, saí aqui, fui na torre ali e segui por aqui, galera. Agora estou subindo ali. Colorido não cai não, colorido. Não sai da tela do jogo. Ah, está confirmando. Não sai da tela do jogo não, beleza? Então está aí, galera. Vocês que curtem a série High Score e gostam da série dos raros. Mais um raro aí para a galera, né? Sala do companheiro colorido aqui. Dando só. Colorido, ela foi para a direita e para a esquerda quando alinhou. Eu saquei nas costelas dela. O que tu acha? Cai ou não cai essa bicha? Cai, cai, mas é bruto. Aí, ó. Sete milímetros aqui, ó. Né? O estambeco. Elite está de dois, quatro, três, zero quilômetros. Lógico, né? Lógico, uns quarenta e cinco aqui. Para aproveitar a oportunidade. Há dias que o Elite caça aqui, rapaz. Querendo abater uma renazinha, uma alvinha. E não tinha dado certo. Agora essa aqui correu. É uma femezinha. De noventa a cento e cinco quilômetros. Mas eu sarrafei as costelas dela. Deu couro. Não há garantias que ela caia com esse tiro. Mas foi a melhor oportunidade que eu tiro. Se não cair com esse, mas vai cair com o outro. O certo é que ela vai cair. Ou nós cai tudo junto, né? O colorido, marca um ponto aqui onde eu estou. Caso eu caia da sala por algum motivo, a gente volta para pegar essa bicha. Eu vou marcar um X só por garantia. Já que a sala é do companheiro colorido. Aí, você marca um X. Pronto. Agora deve cair. A taxa de sangramento está alta. Tchau. 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 oito metros aí ó a alegria da criançada esta nós vai empalhar galera, calma ai vou dar uma ajeitada nessas galas, vai acabar que não tem muito o que fazer não, mas olha ai ó, que retrato que vai ficar legal, sem delongas meu amigo ó, uma rena albina ai para a galera, vamos taxidermizar esta bicha aqui por 10 gens rapaz, bom demais, bom demais né companheiro colorido, encontrar um raro na caçada rapaz esta brilhante ai galera, ta bom, vocês que gostam da série ai dos raros, vamos que vamos Fala galera, vocês que curtem o canal da Luz Brasil que traz sempre o conteúdo de The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal, sejam todos muito bem vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives, quem não se inscreveu ainda no canal, o que esta esperando, vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz, como diz o Elite, to fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera tchau tchau tchau